Olá pessoal, hoje estou aqui para a demonstração desse receiver, um receiver da marca Gradiente, marca clássica, como eu sempre digo aí, marca nacional, indústria nacional dos anos 80, equipamento fabricado no final dos anos 70, início dos 80, esse aqui é o Gradiente Model 1450 ou 1450 como que eu, tá? Então esse equipamento aqui, veio lá nos anos 80, ele veio com essa inovação do sistema, saiu do sistema analógico dos FM, no caso, porque um receiver você tem o amplificador mais o FM embutido, no caso esse equipamento aqui só tem FM, não tem AM, justamente por essa inovação aqui, então ele perdeu aquele visor analógico, de um ponteiro analógico e ganhou um sistema digital aqui. Bom, vamos lá, vamos ligar ele aqui, então vou ligar ele, já liguei, tá? Então ele já ligou, ele já acionou aqui, ele liga dois ledzinhos aqui que ligam, né? Vamos colocar aqui já numa rádio, aqui acendeu a rádio, perceba um detalhe, aqui você percebe que no vídeo vai ficar piscando o visor do FM, mas pra mim, pro nosso olho aqui, ele tá paradinho, tá? Então isso aí não é um defeito do equipamento e sim um defeito aqui da captação da câmera mesmo, né? Acho que toda a câmera é assim. Então vamos escutar ele aí. Tá? Então algumas funções desse equipamento aqui, você tem aqui a tecla power, liga, desliga, como a gente já viu, aqui você tem o mute, que é pra você, ele fica mais baixo o som, né? Então digamos que você tá escutando um som aqui e quer diminuir, você diminui, depois você quer voltar pra aquele mesmo áudio, aquele mesmo nível que você tava, você vem e volta, tá? Aqui você vai ter um sistema pro VU, porque é óbvio, se o teu sinal estiver muito baixo, se o teu sinal de entrada estiver muito baixo, você consegue diminuir aqui e ele sobe rápido, ó. Claro que se eu aumentar o volume, o meu VU vai saturar, então eu venho e bato aqui e aí consigo dar mais volume. Ok? Então vamos lá, o que mais? Aqui você vai ter o sistema de caixa, sistema de caixa A, sistema de caixa B, quatro caixas, né, que você pode utilizar nele, oito ohms cada caixa, no caso, se for as quatro. Aqui você tem as regulagens de grave, vamos colocar aqui já no, quer ver? Vou acionar aqui, ó, vamos testar um pouco do, deixa eu botar, vou dar um pause aqui. Tá? Pra não ter problema com direitos autorais de música, aí vamos escutar aqui, ó. Então aqui você vai ter, já estou no auxiliar agora, aqui você vai ter os graves, grave escalonado, tá? Então você vai ir de um em um. Ok? Aqui você vai ter a parte de médio. Também escalonado. E aqui os agudos. Mesma coisa, escalonado também. Eu deixo aqui o médio um pouco mais baixo. Aqui você vai ter a entrada monitor, que é a entrada pra toca-fitas, não tenho nada ligado aqui, tá? Monitor, toca-fitas. Aqui você vai ter um recurso que seria um filtro de agudo, filtro de alta. Ok? Aqui você vai ter o reforço de graves e agudos. Mono estéreo. Aqui você vai ver, perceber aqui, ó, quando ele acende, aqui o ledzinho, ó, tá? Do FM, então aqui se eu bato, ele acende estéreo lá, tá? Vamos voltar aqui pro... Tá? Aqui você vai ter o balanço. Um lado, outro lado. Aqui o seletor de função. Então você tem aqui fono, desculpe, auxiliar, fono, tá? FM e FM mute, tá? Então você só tem essas três, essas quatro funções aí. Vamos voltar aqui pro auxiliar. E aqui o volume. O volume não é escalonado, é liso. Ok? E aqui você tem o atrativo desse equipamento aqui, que justamente é o conjunto de leds aqui, né? Bem similar ao do 360, que na verdade é igual ao do 360. O equipamento tem a mesma cara do 360, mas não é o 360. Eu já fiz um vídeo comparando o 360 com ele, vou deixar aqui. Então é isso aí. Vamos ver aqui o FM... Vamos testar aqui pra ver como é que ele tá pegando, ó. Então, você tá pegando uma rádio aqui já. O único detalhe desse equipamento, que é meio ruim, né? Ele tem aqui um sistema que você só apertava ele de rádio em rádio, mas esse sistema normalmente dá problema. Aqui, infelizmente, ele não está funcionando. E então, pra sintonizar a mesma rádio, você tem que girar esse botãozinho aqui, ó. Não dá pra deixar muita música aí, que o YouTube tá complicado. Então, vamos botar aqui. 5 horas e 21 minutos. Muito boa tarde pra você. Então, ele tá vindo aqui desde o 87.6, que seria a frequência mais baixa. E ele vai lá até... Opa! Até aqui. Vamos ver onde é que é o máximo que ele vai aqui. Já percebi que ele tem um detalhe. Infelizmente, o Muting aqui não está atuando direito, né? Então, no intervalo entre uma faixa e outra, infelizmente, ele não tá atuando, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. 107. 108.1. É o máximo que ele vai. Vamos esperar alguma coisa aí. Tá? Então, é isso aí. Se você apertar aqui, se eu não me engano, ele volta. Não, não vai. É isso aí. Então, esse aqui, como eu disse, ele é um sistema que revolucionou lá, por causa do visor digital. Mas, ele perdeu aquele charme do equipamento mais antigo, que você tem o ponteiro e a funcionabilidade melhor do FM. Então, ele tem esse FMzinho aqui, mais chatinho. Mas, esse equipamento aqui está funcionando bem. Está acendendo aqui estéreo. Está perfeitinho, tá? Pegando todas as rádios. A M, ele não tem, como eu já disse aí. Bom, vamos aqui ao estado de conservação desse equipamento. A gente já vai escutar mais um pouco aí. Tá? Então, vamos lá. Estado de conservação. Todos os botões aqui, todos originais em bom estado, em excelente estado. Na verdade, tem bem poucas marcas aqui, né? O painel dele está bem bonito. Está bem, bem conservado. Tem algumas marquinhas aqui em cima, umas batidinhas, alguma coisa. Mas, não é nada amassado, batido, riscado, profundo. Nada assim, tá? É, que mais? A serigrafia dele. Essa parte aqui está toda perfeita. Eu não achei aqui nenhum defeito aqui nessa parte. Aqui, no scan, parece que tem uma setinha que vai para um lado e uma setinha para o outro que está apagada. No balanço aqui, está perfeito. Agora, o de função aqui, infelizmente, porque é justamente onde você acaba esfregando a mão aqui, né? Aí, acabou apagando aqui o de função. Infelizmente, o de função não está apagado aqui. Essa parte aqui. Vamos... É um aparelho muito bom, muito forte. Então, é isso aí. Aqui está apagado. Aqui em cima também, no volume, tem um pouco de letra apagada, tá? Essa é a serigrafia do equipamento original, né? Quando você não faz uma restauração. Às vezes, tem esses detalhezinhos. Que mais? A tampa está com a pintura original, mas tem alguns desgastes aqui no canto. Umas marcas aqui em cima, tá? A parte de trás está original. Deixa eu ver o cabo de força. O cabo de força já foi substituído também, infelizmente. Ou não? Deixa eu dar uma olhadinha. Não, já foi substituído o cabo de força. Já foi colocado um cabo de força novo. A parte de trás está bem bonita, bem conservada. Mas o conector de caixa, para quem conhece, ele é meio chato desse equipamento. E, infelizmente, ele foi substituído por um mais fácil. Tudo isso que eu estou te falando, a parte de trás, tampa. O interior, como eu disse, os transistores de saída, que é o importante da parte interna dele. Está tudo original. O interior, eu vou tirar foto e você vai ver as fotos lá. E é óbvio, se você tem interesse no equipamento desse, me pergunte qualquer detalhe. Que eu vou te responder e te mostrar bem certinho o que está acontecendo, tá? Mas a parte de transistor está totalmente original do equipamento. Os transistores originais. Tem esses detalhes aí, como eu te disse, de acabamento. O conector de caixa ali foi substituído por um mais fácil. Porque o original é meio complicado mesmo de trabalhar, tá? O que mais? É isso aí, né? A parte de trás está perfeita. Os conectores, a pintura aqui é original, só que tem marcas. E esse equipamento aqui, ele acompanha o manual original. O manual original em bom estado. Mas ele tem um detalhe aqui na tampa, ó. Eu não quis colocar um durex, tá? Porque aí vai do comprador. Se o comprador quer colocar um durex ou não, tá? Mas ele está meio que caindo já a primeira página aqui. Mas um manual bem completo, ó. Né? Aqui que vê, ele até mostra o manual original. Não é cópia, é original. Aqui ele mostra os conectores, ó. Esses conectores aqui de caixa é bem complicadinho. Bem chato de trabalhar com eles, tá? Então, é o manual original do equipamento que acompanha aqui esse equipamento, tá? Então, está aqui. Manual. Bom, esse equipamento aqui, ele vai estar sendo vendido no Mercado Livre. Eu vou deixar o link para o anúncio aqui na descrição do vídeo. Se você tem interesse no equipamento desse, você dá uma olhadinha nas fotos lá, como eu disse, da parte de trás, da parte da tampa, do painel, vai aparecer bem as fotos ali. Se você tem um interesse no equipamento desse, dá uma... A parte interna também, vai ter foto da parte interna, a parte de baixo. Como eu sempre mostro nos meus anúncios. Então, se você tem interesse no equipamento desse, o link para o anúncio com valor, tudo vai estar lá. Bom, eu falei tudo sobre esse equipamento. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa em relação a ele, se você quiser perguntar. Outra coisa aqui no vídeo, talvez... Não. De vez em quando, aqui no vídeo, ele aparece um LED aqui apagando. Não está apagando, tá? É só a câmera mesmo que faz essa captura do LED estranho. Lá, eu te falei o primeiro. Aqui no vídeo, ele aparece apagando e acendendo. Mas ele não está assim. A mesma coisa o painel aqui, tá? Parece ele piscando assim, mas é a frequência do LED. Ele está aceso perfeitamente. Então, é isso aí. Se você tem interesse nesse equipamento, link na descrição. Esse foi o 1450, 1450 da Gradiente. Finalizar o vídeo aí com ele tocando. Tchau. 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 Tchau.